E olha só, gente, o Palmeiras tinha a chance de encostar-lhe de vez no Coringão do Chico Lang, mas com erros no setor defensivo, acabou tendo que buscar um empate no sufoco contra o Cruzeiro. O resultado não foi dos piores, pois diminuiu a distância para o líder para cinco pontos, ainda tendo um confronto direto na próxima rodada. O destaque positivo ficou para o colombiano Borja, autor dos dois gols palmeirenses. Finalmente o reforço chegou ao Palmeiras. Acompanhe tudo sobre o jogo na narração de Vinícius Rodrigues. Murilo faz o lançamento nas costas do Mike, ele furou, Diogo Barbosa pode fazer o cruzamento, bola rasteira, Juninho contra! Gol do Cruzeiro! Cinco minutos de jogo e o zagueiro Juninho faz um golaço contra. Tietê, Moisés, boa abertura com o Egídio, pode fazer o cruzamento, tem o Borja na área, bola para ele, Borja para fora! Perde uma grande oportunidade o Borja, aos 32 minutos, o Egídio levantou com a mão e falou, faz Borja! Bola para o Borja, ele domina, de costas para a marcação, ajeitou no Moisés, a inversão é boa para o Egídio, pode fazer o cruzamento, Egídio! Bola rasteira, o desvio do Dudu, do Fábio Borja! Gol do Palmeiras! E é do colombiano Borja, aos 35 minutos! No primeiro lance, o cruzamento do Egídio, o desvio do Dudu e uma defesaça do Fábio! E o Borja só empurrou para o gol, vazio! Palmeiras, um! Cruzeiro, também um! Murilo, ganhou o Keno, vacilou o zagueiro do Cruzeiro, veio o Keno na velocidade, ainda o Keno por cima do gol! Perde uma grande oportunidade o Keno, no vacilo do Murilo, o Keno na velocidade, chuta por cima do gol do Fábio! Agora sim, autorizou o Eber, vem o Dudu, de perna direita, o levantamento na área, subiu o Borja, tá lá! Não tá valendo, não tá valendo, falta marcada no lance, falta do Borja em cima do Manuel! É o que marcou o Eber Roberto Lopes! Rafinha, faz o domínio, sai da marcação, tocou no meio, Lucas Romero, a condição é legal, pode pintar o gol, Fernando Pras! A bola tá viva, bateu na trave, não tá valendo, saiu! No primeiro lance, o Pras fez uma defesaça! Tirou mal o Fernando Pras, tá fora do gol, chute de longe, Fernando Pras! Olha o Fernando Pras, hein! Egídio! Leva pro fundo, faz o levantamento, buscando o Borja, a bola sobrou no Keno, rolou pro Moisés, fez o drible do Dudu! Fábio! Defesaça do goleiro do Cruzeiro, foi buscar no chão! Chute forte, rasteiro do Dudu! Boa jogada ofensiva do Palmeiras! Mike no pé de ferro, vacilou o Juninho, entregou de bandeja! Lá vem o Robinho, Dracena na cobertura, olha o Robinho contra o Pras, golaço! Gol! Robinho, gol do Cruzeiro aqui no Allianz Parque! Vacilou mais uma vez a defesa do Palmeiras, hoje não é noite do Juninho! O Robinho, ex-palmeirense, bota em prática a lei do ex! Muita calma pra finalizar por cima do Fernando Pras! Cruzeiro 2, Palmeiras 1 aqui no Allianz Parque! Ezequiel, Robinho, bolão pro Ezequiel, a condição é legal, vem mais uma vez o Cruzeiro, pode pintar o terceiro! Caiu o Edu Dracena, salvou o Mike! Seria outro golaço do Cruzeiro, preciosismo do Arrascaeta na finalização! Roger Guedes na cobrança rápida, no fundo, pro Dudu! Vem o cruzamento, é pro Borja, ele domina, pro gol! Gool! Gool! Borja, mais uma vez! Gol do Palmeiras aos 40 minutos! Na cobrança rápida, o Dudu cruzou, e o colombiano iluminado faz o segundo! 2x2 agora aqui no Allianz Parque! Gol do Palmeiras aos 40 minutos! Atrás do resultado, então foi um ponto ganho com certeza! Quando o Alberto chegou, estamos bem organizados, infelizmente a gente tomou os gols, né? A gente teve que correr atrás do placar, quando você vai correr atrás do placar, fica muito difícil! Mesmo se a gente tivesse ganhado, não era decisão! Depois vai ter mais seis jogos, que vai ser decisão lá pro final, né? Tem mais sete jogos, a gente sabe que pra gente é sete decisões! Se a gente quer ser campeão, se a gente quer conquistar o Libertadores, a gente precisa ir bem nesses sete jogos! Faltam 21 pontos, uma vitória nossa nos leva a 57 pontos, né? Acho que o clássico Palmeiras e Corinthians, numa reta final de campeonato brasileiro, vai ser sempre decisão, ainda mais quando um é primeiro e o outro é segundo colocado! A maioria dos programas, parecia que estava deixando o Palmeiras jogar contra ninguém! Parecia que o Palmeiras não ia jogar contra o Cruzeiro, parecia que ele ia jogar sozinho e o jogo já estava resolvido! Então, nessas horas, a gente usa o veneno que o pessoal destila contra a gente a nosso favor! Então, foi isso que eu fiz, pra gente entender que o jogo pra nós também tinha importância! É isso aí, foi muito feliz! Mano Menezes, grande noite pra você que acompanha o Gazia Esportiva! As pessoas começam a criar conjecturas e, de repente, tudo aquilo que ela planeja, parece que vai acontecer! Então, ah, o Corinthians vai perder pra Ponte Preta, o Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro, vai ganhar do Corinthians e vai ser campeão! Tem toda uma história em cima disso! Tem adversários, tem jogos equilibrados! O Palmeiras provou ontem a dificuldade que é enfrentar um Cruzeiro! Um Cruzeiro que já é campeão da Copa do Brasil, mas é um bom time, que toca bem a bola e tem também a questão psicológica! Questão psicológica que afeta Corinthians, que tinha uma vantagem grande e está perdendo essa vantagem! Pressão psicológica que afeta o Palmeiras, que tem a obrigação de vencer pra continuar na briga! Então, todos esses elementos, muitas vezes, são desconsiderados! E aí, foi muito feliz o Alberto Valentim, quando ele disse, foi um ponto precioso porque estávamos perdendo o jogo! A diferença hoje caiu pra cinco! É uma diferença ainda grande, se você olha do ponto de vista do momento, mas é uma diferença pequena quando você olha o histórico do campeonato e vê que o Palmeiras já esteve 17 pontos atrás do Corinthians! Então, a diferença ainda, sabe, é uma diferença que dá pra tirar! Mas não é tão simples assim! O Palmeiras tem que vencer o Corinthians no domingo, na casa do adversário, e ainda assim vai permanecer atrás! Ainda vai ficar atrás! Ou seja, o Corinthians é o único ainda que depende do próprio esforço! E aí, o Palmeiras ontem, que dependia do próprio esforço, teve muitas dificuldades dentro do Cruzeiro! O gol surgiu aos 40 do segundo tempo, graças ao Borja, que todo mundo estava achando que era um investimento furado! Ele já é vice-artilheiro do time ao lado do Dudu, só está atrás do William! É um fazedor de gols, é um cara que tem boa presença de área e está crescendo num momento importante! É a grande arma que o Palmeiras tem pra ainda brigar por esse título, que está em jogo, Chico! Está difícil, mas está em jogo! Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês! Foi uma partida bastante difícil, bastante disputada! Tecnicamente, chegou a ter momentos muito agradáveis, né? Toques de bola bonitos, lances dribles bonitos! E o gol do Borja, o segundo gol, muito bem feito! Me lembrou aquele gol do Ronaldo, que ele marcou contra o Santos? Matou de pé direito e chutou de pé direito, né? É difícil fazer um gol assim! E ele conseguiu! Então, quer dizer, o mérito do Borja, que finalmente, como diz a Michele, estreou, né? Estreou! Chegou! Chegou o reforço, gente! Chegou o reforço! Chegou com quatro meses de atraso, mas chegou! Antes, tarde que nunca! É isso aí! Agora, o grande problema desse jogo aí, na minha mão de ver, os problemas foram dois! Primeiro gol contra o do Juninho, e o Vinícius foi muito feliz na narração, quando ele disse, hoje não é noite do Juninho, que não era mesmo, o Juninho foi a... Ó, esse gol! Cara, primeira bola do Cruzeiro no gol, o cara faz um gol contra! Isso aí é um banho de água fria em qualquer um! Sem dúvida! Um banho de água fria em qualquer um! E aí, depois, teve o gol do Borja, que todo mundo disse que valeu, um gol de cabeça, meu modo de ver, ele fez falta! Ele puxa! Então, está bem na frente do Heber Roberto Dópez! É, e está bem na frente do Elber! E o Heber Roberto Dópez, de quem eu não sou fã, eu acho que ele é complicado na arbitragem, ele não se deixou levar pelo ambiente, marcou tudo! Marcou tudo! Foi falta, eu achei que foi falta! Agora, foi um grande jogo, foi! O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de depender só dele, perdeu! Mas é isso, esse campeonato é um campeonato muito difícil, campeonato muito disputado, e está em aberto, está! Mas, se o, por exemplo, estava contando aqui, é rapidinho, só a redução, esse raciocínio, estava contando aqui para o Celso, veja que coisa engraçada! Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, o Celso ganhar do Atlético Mineiro, que vai jogar na Vila, e o Grêmio ganhar, o que acontece com o Palmeiras? Vai para quarto lugar, no próximo domingo! Então, no domingo passado, ele tinha a chance de ser campeão! Já, no domingo que vem, ele pode ir para quarto! Tudo pode mudar! Então, tudo pode mudar! São sete jogos agora, que cada rodada é uma conta de matemática aritmética, né? Para se fazer, que a gente não vai multiplicar, só vai somar e diminuir! E só para dizer que o Mano Menezes mexeu com o brilho dos jogadores, ele ficou muito chateado, ele conta que ligou as televisões, chamou os jogadores e falou assim para o pessoal, ó, ninguém está falando do Cruzeiro, só falam que o Palmeiras vai ganhar esse jogo e só estão falando do Clássico, vamos mostrar que aqui tem o Cruzeiro! E o Cruzeiro deu o nome, Mano Menezes! É nóis, Mano! Boa! Vamos ver agora a enquete desta terça-feira do site GazetaSportiva.com. Após essa última rodada, com resultados ruins dos três primeiros colocados, quem não merece ser campeão brasileiro? Põe aqui, Rodolfo! Põe na tela! Olha lá! Já está na tela? Ah, já está na tela, que eu estou olhando até a televisão. Quem não merece ser campeão brasileiro? Corinthians, Palmeiras ou Santos? Ai, triste essa enquete! Quem não merece? Os três que estão em primeiro lugar? Não vou, sinceramente não dá, não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou, não vou, é sério. Eu me avisei. Porque veja só, é porque é uma coisa muito... Você tem um campeonato por pontos corridos extremamente disputado, sabe? Os três com chance de brigar pelo título. Você vai dizer que alguém não merece ser campeão? Se você for analisar só o segundo turno... Mas não é só o segundo turno. Mas se fosse, aí o Corinthians não mereceria, porque ele está muito ruim. Mas aí você ignora um primeiro turno que foi histórico. Que estupendo. Que estupendo, como jamais na história do campeonato por pontos corridos. É o planeta Terra. Aí você vai falar assim, na rodada passada, você poderia falar assim, ah, o Palmeiras merece que venceu três seguidas, empatou com o Cruzeiro. Então, Chicão, e aí? Palmeiras não merece. Não merece? Não merece. Vou dizer por quê. Foi o clube que mais investiu, foi o clube que mais contratou, e o clube que não ganhou absolutamente nada. E quando tinha chance de passar o Corinthians, teve a grande chance de acontecer isso, que nenhum clube teve essa chance, nas últimas dez rodadas, pelo menos. Nenhum clube encostou tanto. Tem a chance de chegar e passar, ele não teve capacidade. Os jogadores tremeram. Então, quem não merece ser campeão é o Palmeiras. O Palmeiras não merece ser campeão é o Palmeiras.